Bom... Viva a canção! Viva! Viva! Eu te serei Mas tenho E eu Vou te Voltar Amém A segunda Viva! Subter leastira Viva! Viva! Se você ganha A mão não vai trabalhar Eu sou o meu Senhor Quando eu quero de longe Não sei aonde vou chegar Não tenho medo de sempre Mas tenho medo de voltar Eu sou o meu Senhor Não faço a cabeça que me tornou 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 Não tenho medo de sempre Mas tenho medo de voltar Ajudar do que a gente tem Trabalhava que eu trabalhei A palavra que eu já falei Não sei o que você já percebe O que é isso? E chão da mão, mas não é meu Deus Só que eu te perdi, contigo o meu Só que eu te perdi, contigo o meu E eu te perdi, eu te perdi E eu te perdi, eu te perdi E eu te perdi, eu te perdi E eu te perdi, contigo o meu 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 Música 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 Amém. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? 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 O que é isso?